Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência, o padrão Globo de qualidade. Manhã da Globo começa, Brasil com alegria e sem pressa. Um show de notícias chegando a você. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte e Dote. O esmalte que acompanha você. Manhã da Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. São dez horas e sete minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Terça-feira, vinte e nove de março de dois mil e dezesseis. Está começando na Globo. Mais uma Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. Globo. Globo. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Liliado na Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje. Levi Araújo, bom dia. Ok, meu caro Duarte Júnior, bom dia, um abraço. Estamos chegando com as informações de pagamentos. Um abraço também a França e Júnior. Tá certo, Levi, daqui a pouco mais informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Algum tempo atrás, o Roberto Carlos, num dos seus sucessos, disse que ele era o cara, né? Esse cara sou eu. E aí entrou em cena, Ricardo Braga e disse, não, Jesus é o cara. Vamos ouvir? Vamos lá. 10 horas, 13 minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Manhã da Globo Dez horas e quatorze minutos e meio. Bom dia pra você que está acompanhando o Manhã da Globo também aqui no nosso WhatsApp, mandando o seu alô, fazendo o seu comentário, contando sua história no quadro A Procura da Felicidade 987495040 987495040 Minha querida Salete, está dizendo aqui no WhatsApp que quando o Roberto Carlos gravou Esse Cara Sou Eu, ele não estava dizendo que era mais que Jesus. Ele estava ali falando de homem sedutor, né? De história de amor entre o homem e a mulher. Com certeza, querida, com certeza, né? E eu em nenhum momento pensei diferente, tá? Roberto Carlos sempre foi um homem muito religioso E ao contrário dos Beatles Que chegaram a dizer No determinado patamar da carreira Que eram mais populares do que Jesus Ao contrário deles, o Roberto Carlos Sempre respeitou A imagem de Cristo E sempre se postou como um bom Cristão, tá? E inclusive o Roberto gravou Muitos hinos, na verdade eu chamaria Até de hinos Como A montanha O homem Estou aqui Jesus salvador Olha aí, ó Então Roberto Carlos realmente, querida Roberto Carlos jamais quis dizer com esse cara sou eu Que ele era mais que Jesus De forma alguma, tá? Apenas o Ricardo Braga Que ficou famoso por parecer Vocalmente com o Roberto Fez aí uma espécie de paródia, né? E transformou esse cara Talvez Isso aqui é uma suposição, viu pessoal? O que pode ter a conta Muito pelo contrário Vocês sabem, né? Que Roberto Carlos terá a conta de um dos dois Quer dizer Oferecimento Pitu Supermercado Nordestão Livraria Câmara Cascudo Nete Claro Andréia Andréia tá mandando um alô pra sua mãe Rita E pra sua filha Rosaline Um abraço pra toda a sua família, tá Andréia? Obrigado Pela sua presença aqui conosco, tá certo? Agora show de notícias Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Um refresco Pra o pessoal que usa as chamadas cinquentinhas Estava pra terminar ontem o prazo Mas o governo estendeu Por mais 30 dias O prazo Pra você registrar e licenciar A sua moto cinquentinha Ok? O governo do estado Anunciou que decidiu estender o prazo Pra regularização dos ciclomotores Popularmente chamados de cinquentinhas Adquiridos antes de 31 de julho de 2015 Adquiridos antes de 31 de julho do ano passado Tá certo? Segundo o Detran Após passar por vistoria E pagar o seguro obrigatório DPVAT Na quantia de quase 300 reais Caríssimo pra um veículo desse porte Caríssimo Além da taxa de licenciamento No valor de 65 pratas Ou veículo não financiado Ou 95 reais Se for financiado Só não é obrigado Pagar o IPVA Pois os ciclomotores Pela lei são isentos Então prepare seu bolso Você que possui cinquentinha Porque você poderá chegar A pagar quase 400 reais Quase isso Pra poder ter direito De utilizá-la Foi prorrogado Né? Então você tem mais Né? É... A partir de hoje Mais 30 dias Pra você regularizar Sua cinquentinha Ok? Você sabe de tudo No Manhã da Globo Esmalte 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 Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis Entre cremosos Transparentes Cintilantes Glíteres E não esqueça Você pode ganhar dinheiro Você pode trabalhar Vendendo esmalte Esmalte E um Ou Ou Dê uma passadinha Na Perfumaria Dois Irmãos Ali na 10 Bem pertinho Do Shopping 10 Lá tem esmalte Dote Tem gel mundial Aquele gel Espetacular Pra dor nas pernas Cansaço nas pernas Pra massagear As pernas Gel de alecrim Também Muita coisa Pra sua perfumaria Tem lá na Perfumaria Dois Irmãos 3223 1001 3223 1001 Esmalte Esmalte Dote Da cor Dos seus sonhos O nosso querido André Lucorpi Mandando um alô Pra prima A prima Da sua mãe Carmelita Beatriz Completando 96 Anos De vida Minha querida Parabéns Pra você Isso aqui É vida E Deus Ainda tem mais Você está pensando Que você já viveu Muito Você está enganada Deus ainda Prepara muitas Surpresas boas Pra você Aqui nesse Planeta Velho de Guerra Viu Pode acreditar Nisso Gabriely Está dizendo Que gosta muito Do programa E o pai Dela também Obrigado Viu Querida Obrigado Pelo seu carinho Obrigado Pela sua atenção Manda um alô Pra mim Vera De Nova Natal Pra minha mãe Terezinha No Alecrim Um abraço Pra vocês Nova Natal Pra vocês No Alecrim Pra vocês Acompanhando Manhã da Globo Também aqui Pelo WhatsApp 987495040 987495040 E nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Show de notícias Mais uma Pra você Saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Agentes penitenciários E do grupo de operações especiais Da Secretaria de Justiça e Cidadania Realizaram uma intervenção No presídio estadual De Parnamirim Essa intervenção Foi realizada Ontem à noite E só pra você Ter uma ideia Só facas Facas Trinta e cinco Uma senal de guerra Trinta e cinco Celulares De uma tacada só Cinquenta e seis Agora Uma informação importante A informação importante É que não há informação Sobre Como o material Foi levado Para o interior Da unidade E outra informação importante É que até o momento Nenhum detente Foi punido Né Como explicar Como explicar A entrada No presídio Lá de Parnamirim De Trinta e cinco Facas A maioria delas Artesanais Mas eu estou vendo aqui Facas que não são artesanais Eu estou vendo aqui Faca Faca mesmo Viu Faca industrializada É E cinquenta e seis Aparelhos celulares Aí tem o seguinte É Você entrar no presídio Com saco Com cinquenta e seis Celulares É praticamente impossível Deve ter sido De um em um Ou Ou Alguém jogou Né De fora Evidentemente Melócio De fora para dentro E nenhum agente Percebeu Né Mas é isso Agora você imagine Um motim Você imagina Uma rebelião No presídio desse Só facas Que se conseguiu Aprender Trinta e cinco E celulares Para manter Contato com o pessoal Para organizar De fora Cinquenta e seis Né Daqui a pouco Vão encontrar No presídio desse Uma espada O que Aquelas espadas Aqueles filmes De samurai Daqui a pouco Vão achar no presídio Uma espada De samurai Né Do tempo Do né Daquelas Do tempo do oriente Aqueles grandes conflitos Né Aqueles espadachins Aquela coisa tremenda Né É só o que está faltando Você sabe de tudo No Manhã da Globo Vamos para o quadro A procura Da felicidade Essa parte Da minha vida Essa Pequena Parte Chama-se Felicidade De mandar Sua história Você pode contar Sua história Você pode abrir O seu coração Aqui no quadro A procura Da felicidade A audiência Desse quadro Está tão grande Que está havendo Dificuldade Em as pessoas Autorizarem A história Porque a maioria Das pessoas A maioria Que está contando Está dizendo Que A maioria Pode acreditar Que está difícil Para eu contar No ar Porque a família Inteira Ouve Né Agora Agora mesmo a pouco Chegou aqui Uma história Há uma hora Mais ou menos Atrás Chegou uma história E uma história Bem interessante Mas ela nos falou Pelo amor de Deus Não conte no ar Eu quero que você Me ajude a resolver Me dê uma opinião Fora do ar Porque todo mundo Escuta Essa moça Ela deve estar ouvindo É Que seu marido Fez uma coisa E você quer saber Se conta ou não conta Aquela história Eu não posso contar no ar Então A audiência está tão grande Que está difícil Contar a história no ar Porque a maioria Eu acho que de 10 histórias Que eu recebo Pelo menos Umas 6 ou 7 A pessoa diz Eu gostaria muito De ouvir a opinião Dos ouvintes Mas as pessoas Envolvidas na história Estão acompanhando Todo dia Não é Mas não deixe De contar a sua história Eu farei o possível Para você não ser Identificado Para você não ser identificada Tá certo? Você pode Por exemplo Contar a história E E eu não dizer A sua idade Se você tiver filhos Eu não dizer O número de filhos Vamos combinar aqui Uma forma De eu contar a sua história Sem identificar você Tá certo? Outras não Outras não Pode contar Pode dizer a verdade Quem quiser escutar Que escuta Quem achar ruim Venha se ver comigo É o caso Da história de hoje A história de hoje Tem a ver Com essa coisa Do fim Das relações Você conheceu uma pessoa Se apaixonou Entendeu? Se emocionou Papapá Veja se a pessoa Está Emocionalmente Disponível Porque não Ter compromisso Com ninguém Não significa Que você Está disponível Para um novo Relacionamento Essa moça Que tem 28 anos Agora tem 28 Quando tinha 26 Conheceu um rapaz Que tinha 33 E agora tem 35 Eles estão juntos Eles estão juntos Vamos chamar casados Estão convivendo juntos Há dois anos Qual o problema? O problema é que ele foi casado Seis anos O casamento dele Foi aquele casamento Tumultuado Catastrófico Um casamento De briga De intriga De vai e vem De acusação Ele até falou Que houve traição Por parte da companheira Da outra Mas Um detalhe Que essa moça Esqueceu de falar Para ele Quando eles se conheceram Emocionalmente Você está disponível Porque ela me disse Aqui conversando comigo Que ele Já antes De eles irem viver juntos Ele falava Muito Nessa ex Muito Mas Foram viver juntos E o que é que acontece Agora Passados dois anos Agora ela percebeu Que ele Não deixa De tocar no assunto Mais que isso Imaginem os senhores E senhoras Me ajudem aqui A explicar esse negócio Agora Ele e a ex Nesses dois anos De separação Viraram Grandes amigos Grandes amigos Você sabia Que quando ela Não está bem Ela liga para ele Ou passa um zap Para ele Dizendo Olha Eu não estou bem Aí eu pergunto Para você Meu amigo Para você Minha amiga Porque alguém Pode dizer assim Mas essa moça Está inventando coisa Você se sentiria bem Você se sentiria bem Com seu marido Batendo papo No whatsapp Com a ex A quem ele Tanto condenou Essa é a pergunta Que eu estou fazendo Agora para vocês Eu gostaria muito Da sua resposta Porque Ela quer saber Se ela dá crédito De confiança Para ele Ela quer saber Se ele Gosta mesmo Dela Dessa que mandou A história Porque ele Diz para ela Que o que A amizade Que surgiu Com a ex Não tem nada A ver Com o sentimento Dele Por essa Com quem Ele vive Agora Então me liga Agora 4006 6180 Ou 4006 6185 Ela deixa Esse rapaz Livre Quem sabe Para ele Voltar para a ex Ou ela Confia E permite Ou ela Confia E aceita Ter ao seu lado Um homem Que está Sempre em contato Com a ex Que segundo ele No início A fez tanto Sofrer Julgamento agora Com você Ouvinte Do Manhã da Globo Do quadro A procura Da felicidade Ao vivo 4006 6180 Ou 4006 6185 Alô Oh que pena Caiu a linha Telefones ocupados Mas é Olha Não é a primeira vez Que eu escuto Histórias como essas Não é a primeira vez Vocês precisam Primeiro Conversar Com a pessoa Para saber Se a pessoa Está disponível Emocionalmente Porque a pessoa Diz que está Separada Está separado Não sei o que lá Então Alô Bom dia Oi Eduardo Bom dia Tudo bem com você Cris Tudo bom querida Tudo Cris Uma ouvinte Está dizendo aqui No whatsapp Que tem alguma coisa Errada nisso Você também acha? Duarte Respeitando as Opiniões É a minha Opinião Certo? Pois não Eu Acho que Não é porque O fato dele Não ter dado certo No passado E eles terão Uma Amizade Hoje Não significa Que Ele quer algo Com ela Até porque Essa moça Se ele escolheu Ela E não a ele É porque ele gosta Dessa Atual Se É Eu acho assim Que quando Um relacionamento Acaba E fica Amizade Não fica Intriga É Fofoquinha Tal Eu acho isso Bonito de ambas as partes Entendeu? Isso não significa nada Significa que eles quiseram Ser amigos Há muito tempo E Eles resolveram Conviver Então Não deu certo E agora Depois Pararam Predominou A Amizade Então pode ser Pode ser só ciúme dela É isso? É ciúme Insegurança Moça Não tenha ciúmes Não tenha insegurança Ele está com você Ele não está mais com ela Entendeu? Duarte E ele Teria que Perguntar pra ela Atual Sim E ela aceita Essa situação Mas ela não tem que aceitar Ela tem que conviver Até porque Ele está com ela Ele não está mais com a ex Conversando com a ex E o que é que tem Essa feira Essa feira pra você Cris está dizendo Que não tem nada a ver Amizade de ex Ela está com ciúme Ela é insegura Tá certo? Vamos ver se essa outra opinião Concorda com você Cris Ou a gente empata aqui o placar Alô Bom dia Bom dia Duarte Júnior Bom dia Bom dia Pois não amigo Bom dia Ouvintes da Globo Meu amigo Levi Araújo E quem estiver na parte técnica França Júnior Esse é federal É o sonoplasta número um Do rádio nordestino É Lá Bom dia Veja bem Quando você vai se envolver com alguém Especialmente quando essa pessoa tem filhos Você sabe que Haverá sim Uma relação entre os ex Agora o que essa moça tem que ter É equilíbrio Quem tem que segurar o casamento dela é ela Não é o ciúme Não é a insegurança Não é a imprudência Que vai conseguir fazer Ela sustentar esse casamento O ciúme na verdade aí Ou talvez um pouco de egoísmo Já que a gente não pode julgar Vai É afastá-lo E talvez se ainda houver possibilidade Ela dá ele de volta pra ex Porque Ela está se colocando numa posição de inferioridade Quando na verdade Ela é a titular Nesse instante Ela não é ex Ela é a titular Então ela tem que se comportar como tal Se ele cometer algum excesso Que ela cobre É natural Não vamos confundir cobrança Com ciúme Mas se ela realmente estiver deixando prevalecer o ciúme Infelizmente Ela está se colocando numa posição Pior do que a da ex Porque Não tem como Principalmente havendo filhos De não haver essa interligação Eu digo sempre Que quando você tem um filho com alguém Eternamente você estará ligado A outra pessoa É a minha opinião Respeito às demais E um ótimo dia Obrigado Ronaldo Pra você também Um ouvinte está dizendo aqui no WhatsApp Que isso não dá certo Não Porque segundo ele Viu Segundo ele Basta um vinhozinho Pro negócio esquentar É Ele está nessa fumaça aí A fogo Vamos pro telefone Alô Bom dia Alô Duarte Bom dia De onde? Bom dia pra você Tudo bem? Tudo bem Duarte Isso aí Eu acho que é meio complicado Mas assim Eu não permitiria jamais Sim Porque assim Esse bate-papo Eu acho que deve ter algo aí Adormecido Que pode despeitar gente Eu acho que separar Só ela mesmo Cabe né Sim Eu acho que não é Talvez não seria o caso né Separar Mas assim Permitir que ele fique com esse Amizade Gente Acho É complicado É estranho Dione Um entendimento Que nunca houve Então E que de repente Passou a existir Não é Vendo um ambiente Conflito De repente Tem a calma Tem o amor Ali E o cara Aí volta Gente Pode ser algo Então pra você Não dá Não dá Acabou Acabou Ok Exatamente Tá certo Obrigado Querida É Ela disse que A ex dele Já teve outros Outro né Depois dessa relação E tal Mas o que Talvez Talvez Isso aqui é uma suposição Viu pessoal O que pode ter acontecido O que pode ter acontecido É que Nenhum dos dois Quer dizer Isso é ruim pra você Querida Talvez nem ele Nem ela Tenham encontrado ainda Algo Algo suficientemente forte Para que um Desista do outro Viu Talvez Eu não estou fazendo Uma afirmação Mas talvez Ele O seu marido Atual E a ex dele Ainda não encontraram Algo Suficientemente forte Para que um Desista do outro Alô Bom dia Quem fala Muito bem Minha querida Amizade de ex Dá certo ou não dá Dá não Por que É um perigo É um perigo Olha Se é pra falar dos filhos Tudo bem É pra falar dos filhos Mas Vê se não Ficar num papo Bavendo um papo Não Dá certo Existe alguma coisa Vem dentro dos É a amizade Não É realmente Acabou né Sim Então existe alguma coisa Por aí Tá certo querida Obrigado pela sua participação Pessoal tá achando Que tem alguma coisa Aí nesse negócio Nessa amizade Olha Ele Ele quando conheceu Essa moça agora Essa que tá com ele Há dois anos Ele fez um lamento Muito grande Da ex Ah Porque minha ex Não me dava o devido valor A suspeita de traição Por parte dela Ai que eu preciso De um colo Essa coisa que o homem Diz quando quer pegar A mulher né Aí agora Ele tá levando Uma vida boa Com essa outra moça Segundo ela Ela trata ele bem Respeita ele E ele fica Batendo papo com a ex Ela não sabe Se pessoalmente Ela não tem provas Pessoalmente Mas no whatsapp Já não há mais Como esconder Porque são contatos Muito frequentes Alô bom dia Bom dia Quem fala Alô Quem fala É Sebastiana Sebastiana Você tá onde Cidade Nova cidade Nova cidade Minha querida Eu quero participar Um pouquinho Com certeza Pode dizer O que você pensa A respeito do assunto Eu não acho certo Porque eu também Fui casada Há 14 anos Com uma pessoa Me judiava Me maltratava Tá Aí nós se deixamos Tá Meus filhos Já tinham 12 anos Mais velhinhos E eu sofria muito Aí quando a gente Se separou Ele queria ter amizade A mim Sair com meus filhos Com mim Coisa que nunca Ele tinha feito Né Aí eu arranjei um Passei uns 3 anos Sozinha De um companheiro Muito legal Até hoje nós vivemos 20 anos Sim Aí eu não quero Ele na minha porta Sabe E nem quero A ex dele Sabe Porque quando eu Encontrei ele Ele era tão Sofrido também Sozinho E eu não quero Que eu não ache E todos os dois Queriam ficar de amizade Ah Os dois queriam É A primeira mulher dele Do meu marido Que nós vivemos Queria entrar na minha casa E eu não aceitei E também não aceitei Do meu ex Para nem judiar Do meu marido E nem ele me judiar Né Tá certo Eu sofri muito Ok Obrigado viu querida Pela sua participação Tá É É uma opinião Muito pessoal Né Muito pessoal É Algumas pessoas aceitam Outras não O que O que estranha realmente O que estranha realmente É É alguém Que lhe fez mal É alguém Com quem você teve Decepções De repente Se transformar Numa pessoa próxima Legal Bacana É Que confidencia A você É O problema Os pessoais Vamos lá Alô Quem fala Oi Oi Quem é Judite Judite Minha querida Pode falar Obrigada Duarte Ah Duarte Eu acho assim Que Deixou Se tiver Se tiver filho Se tiver Se for de menor Dá pensão Se tiver alguma coisa Para resolver Liga Porque pode ligar Não tem problema Mas esse negócio de Depois que separou Viu até metro O homem Aí se ela sente doente Tem que ligar para o homem Dizer que está doente Esse negócio está errado O homem não prestava Não valia nada Até que arranjou outra E depois fica tudo bonzinho É daquele jeito assim Só dá valor quando perde Eu acho que tem alguma coisa aí Senhora Desculpa aí Eu alertar seus ouvidos Mas no meu caso Assim Sabe Eu não queria não Se tiver amizade Assim tão íntima Como a gente tem Assim pelos avisados Dá logo morar junto E deixa eu sozinha Eu sou assim Mas eu Eu pessoalmente Agora a senhora Que Assim Não importa Eu acho até bonito Eu acho lindo isso Mas só que Para mim não funciona não Se deixou Deixou E pronto Cada um vai procurar a sua vida Ainda mais Tendo no meio Tendo mulher no meio Ela já deixou outros homens E não quis E voltasse para ser amiguinha Desse homem Desculpe Duarte Mas para mim Não tem futuro não Obrigado Bom dia França e Junto Esqueceu de mim Foi Obrigada Um abraço Judite Esqueceu não Esqueceu de você não Com certeza Judite também Está no cordão Da dúvida Aliás Está vencendo Essa opinião aqui Viu Tanto no fixo Aqui Nos nossos telefones Fixos Quanto no whatsapp Né Olha o ouvinte Está dizendo aqui Embora algumas pessoas Estejam achando Que é ciúmes Ela tem razão Por uma parte Até porque Se ela não liga Para ele Quando Está triste Isso Já tem algo Se ela liga Né Primeiro porque A ex Tinha que ter consciência Da situação Pois ela pode Estar agindo Verdadeiramente Ou esteja fazendo Isso É De pirraça É Para provocar Né A outra Eu não tiro A razão Da atual Ela pode dizer Que é atual Que ele quer Ele pode até dizer Mas se ele e a ex Continuarem próximos Pode ter uma recaída E as chances De voltarem Porque já tiveram A história juntos Muito bem Era isso que eu ia dizer Com relação ao contato físico Eu ia dizer exatamente o seguinte É Às vezes Hoje Infelizmente Para as mulheres Infelizmente Para as mulheres Para o homem não Para o homem está bom Está mais fácil Mas Ainda hoje Pode-se dizer Que um homem Precise De batalhar De ter paciência De lutar Para poder chegar junto De uma mulher E o que O que fica É a ideia que fica Né pessoal Que pode ser até o contrário Mas Se supõe Que porque já tiveram algo Voltar a ter Ficaria mais fácil Né Porque já houve intimidade Eu Eu Não concordo Que isso seja uma regra Né Eu não concordo Eu acho até que Em determinada situação Pelo contrário Se eu já tive Né O encantamento Já pode ter passado Há homens Que foram casados E não tem mais nem Tesão Para pegar A ex-mulher Não tem mais nem Não tem nem vontade Nem que ela queira Né Mas Mas o que a ex O que a atual Pensa de uma ex É assim Ele já teve Para tê-la de novo Basta o consentimento Né Alô Bom dia Quem fala Ô querida Muito bem Um abraço Pessoal do Parnabirim E você O que é que você pensa Eu digo pra ela Que ela não aceita Eu mesmo não aceitava não Não é nada De ciúme dela Isso aí Que coisa Não arrumadinha O que ele está ficando É com a outra também Então eu mesmo No meu caso Eu não aceitava Me desculpe Tá certo querida Obrigado pela sua opinião A sua opinião É Tá vencendo aqui A maioria Tá dando razão A você Que mandou a história E você tem razão De pedir pro seu marido Né Acalmar aí Essa Essa sua emoção Quando essa moça Entre em contato com você Né Alô Bom dia Bom dia Ministro de Capimacio Oi amigo Um abraço Pessoal do Capimacio Tá Pode falar É Eu acho que Vou opinar Algo que eu já vivi É muito arriscado Estar próximo De uma rei De uma ex Sim É Bom dia Tá certo amigo Obrigado pela sua participação Né Realmente Você falou aí Ele Ele quer dar uma agora De psicólogo De psicanalista Vou ouvindo a ex Não sei É complicado Viu Mesmo que não vá mais A ver nada Eu acho que a atual dele Tem o direito Né De contestá-lo Um ouvinte aqui Tá dizendo Ele tá dizendo Me separei em 2002 Em 2005 Ela me procurou E saímos novamente Três anos depois Agora Ressaltando Que eu Estava só E ela já com o outro E ficamos sempre amigo Mas só saímos Essa vez Puxa Eles separaram Três anos depois Ela aparece Vão dar uma saídinha E ela já tinha Compromisso com o outro Né Quer dizer então amigo Que há esse risco Né Alô Bom dia Bom dia Quem fala Marília Você fala de onde Da Zona Norte Você deixaria seu companheiro Ter muito contato Com a ex Ou não De jeito nenhum Duarte Por que Isso é muito errado Com certeza Se eu deixar Ele tá ficando comigo E com ela também Será Com certeza Agora Duarte Eu te faço uma pergunta Esse cara Deixou a esposa Por essa daí Que tá Mandando essa Essa história Não Eles se separaram antes Por conta de Inclusive Suspeita dele De que havia traição Portanto Talvez não seja Uma vingança Eu acho que você Queria dizer isso Né Isso Não Não Ela Ele Ele estava só Agora ele chegou Na vida dela Muito queixoso Muito lamentoso Da ex E a medida E a medida que Esses dois anos Foram passando Houve uma aproximação E ele diz E ele diz que é apenas Amizade Que agora ele compreende Que não precisa ser inimigo Daquela pessoa Erro que os casais cometem Você tá entrando Na vida de uma pessoa E você Pra tirar onda Você fica se fazendo De coitado De coitadinha Que sofreu muito Que não sei o que Aí o outro Cria uma imagem Daquela pessoa Que o outro Nem conhece Vou dar uma dica Pra você Quando você entrar Numa relação Não fique falando Muito do ex Ou da ex Não fala muito não Não deu certo Porque o outro Deve ficar com raiva Da pessoa Sem nem conhecer E não tem nada a ver Quer dizer Teve até um caso Em que o homem Disse pra mulher dele Um ouvinte Conversando comigo Disse pra mulher dele Olha você não precisa Ter raiva da minha ex Porque ela não fez Nenhum mal a você Ela fez a mim E foi importante Ele disse que a partir Desse momento Ela foi mais compreensiva Nesse negócio Você não tem que odiá-la Se alguém tiver De odiá-la Sou eu que convir com ela Você não Fique calma Não tem problema Acabou Alô Bom dia Alô Nossa Que telefone explosivo É esse O que é que é isso O seu telefone Está gritando Nossa E a maioria Vai dizer que sim Com certeza Lá pra frente Quem não sabe Que ela está sendo traída Eu acredito em cima Minha filha Volte fé A ex Não será ex Sim será sempre Fé meu bem Ela tem que abrir Esses olhos Quer dizer que a ex Desse homem Está virando A eterna É isso Ele procurou um colinho Dela Para se lacrimar Isso vai virar em que? Em paixão Em romance Tá certo Obrigado querida Seu telefone está com probleminha Viu Rosângela Veja aí o que é Porque sempre que você liga A sua voz fica estridente E a sua voz da venta Não é assim A sua voz não é assim Com certeza Francis Júnior Deixa eu chamar o intervalo Só mais um aqui rapidinho Só mais um Alô Bom dia Eduardo Bom dia quem fala Rosita Rosita de Pernambuco Rosita Se o seu homem Começar a bater muito papo Com a ex O que é que você faz? Duarte Eu vou falar comigo Porque eu sou uma ex Sou separada há 7 anos E o meu esposo Ele tem contato comigo Tem Só que acabou Quando acabou Quando a gente se separou Acabou amor Acabou tesão Acabou tudo Mas ele tem outra? Tem Ele mora com outra pessoa E o que é que ela Se fala Ele me ajuda Mas o que é que a outra Pensa disso? Ela não tem raza mais não Porque faz muito tempo E não existe mais nada Entre nós Como você diz O tesão acabou Acabou amor Acabou tudo Tem como conviver Sabe Eu tenho certeza Que não existe nada Entre nós Eu vivo tranquilamente Então ela deve Na sua opinião Ficar tranquila Tranquila Se acabou Ou se esse casamento Acabou amor Acabou tudo Não tem como voltar não Duarte Mas você não acha Que por respeito A companheira dele atual Se ela não gosta Não era bom ele Maneirar um pouco? É não Maneirar tudo bem Porque assim Continua uma amizade Mas aquela amizade Mais fria Aquela coisa assim Do contato Só quando precisa É Não tem pra que Realmente Rosita Uma relação desgastada Ela acaba com qualquer tesão Exatamente Acaba Por isso eu digo Pode ser amiga Agora sim Um amigo Não com intimidade Um amigo pra resolver as coisas Pra se ajudar De outra maneira Sem intimidade Obrigado Rosita Nada Eu vou chamar o intervalo rapidinho Mas daqui a pouco A gente vai Fecho aqui Eu vou conversar com ela A respeito Mandar um Eu vou dar uma opinião Pra ela com relação a esse assunto Eu volto daqui a pouco Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Estamos juntos Na mesma emoção Rádio Globo Rádio Globo ZYJ 590 640 KHz Rádio Globo Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Outono Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Oi pessoal Bom dia Olha só que boa notícia Estudantes dos cursos de Química e Biologia Do Instituto Federal de Alagoas Desenvolveram uma nova fórmula de plástico biodegradável Que se desintegra em 3 anos O plástico biodegradável Desenvolvido pelos estudantes Faz uso de uma fórmula orgânica específica Que mantém a resistência do plástico E assim garante a rápida deterioração do produto Quando descartado no meio ambiente Isso evita que o resíduo permaneça por muito tempo Poluindo a natureza O plástico ecológico É produzido com material de baixo custo E atende critérios e padrões internacionais Com isso O polímero será utilizado no futuro Para a confecção de diversos produtos Como por exemplo, garrafas PET CDs e sacolas Parabéns à inovação dos estudantes dos cursos de Química e Biologia Do Instituto Federal de Alagoas Amanhã eu volto com outras curiosidades como esta Até lá A Rádio Globo Natal está nas redes sociais Siga-nos pelo Twitter e pelo Instagram Arroba Rádio Globo Natal Curta nossa página no Facebook Facebook.com barra Rádio Globo Natal E vamos juntos Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte e Dote O esmalte que acompanha você Bom dia, bom dia, bom dia Da Rádio Globo Onze horas e seis minutos Um abraço nosso amigo Araújo O homem que hoje lida com plantas Vida boa Tem um viveiro ali na estrada da Rilinha Fica lá só no meio das plantas O problema é que plantas às vezes chama Mosquito E no meio do mosquito vem esse miserável Do Aedes aegypti E picou você, não foi? E você aí está com chikungunya Tudo quebrado, né? Rapaz, dizem que essa chikungunya É uma desgraça, né? É uma mazela A zica também A dengue também Mas diz que essa chikungunya É uma coisa triste, né? Porque como é que você está andando, viu? Tem gente que não consegue nem sair da cama É terrível, né? Um país destruído Nós estamos nos destruindo por mosquito Os hospitais estão lotados A maioria dos pacientes É paciente com problema causado pelo mosquito O Aedes aegypti Uma coisa tremenda Falta de saneamento Falta de higiene Falta de organização do poder povo Falta de conscientização da população Eu ando por Natal É lixo, lixo Pessoal jogando lixo no meio da rua Saco plástico Vasilha de margarina no meio da rua Pessoas abrindo vala na porta da casa Para escoar água servida As pessoas trabalhando Para proliferar Cada vez mais esse mosquito Pessoal A gente precisa também Fazer a nossa parte Que o poder público É irresponsável Faz 500 anos Que a gente sabe disso Mas a gente não pode ficar morrendo Somente dizendo Ah, culpa do poder público Que não sei o que Não coloque plástico Garrafa Pneu Frasco de margarina Pote de doce Nada que acumule água Plantas também Jarro Vaso de plantas também acumula Tá certo? Nós estamos perdendo Nós estamos perdendo a briga Para o mosquito Deixa eu terminar aqui o quadro A procura da felicidade de hoje Deixa eu colocar no ar mais algumas pessoas Alô, opos não Bom dia Quem fala? Bom dia Bom dia Quem fala? Raquel Oi Raquel Pode falar querida Eu acho que onde teve fumaça Hoje em dia tem fuga Eu acho que ela deve ficar de olho Eis é eis, né? Mas nunca deixa de Já teve uma aproximação Como todo mundo já disse E pode Ver a acontecer alguma coisa Eu acho que ele está vivendo É com as duas Será, hein? Eu acho Tá certo Obrigado Pela sua participação Tá bom? Tá bem, querida? Tchau Deixa eu ver aqui mais uma Vê se está a tempo, né? Alô? Bom dia Oi, bom dia Quem fala? Terezinha Você fala das quintas, é Terezinha? Não, no momento eu moro na cima Eu trabalho na Zona Norte Tá na Zona Norte Duarte, quando eu entrar Depois do meu independente Você falou mesmo Duarte, se for para não ter coisa no chão Não vai me enganar Isso não Duarte, é uma imunidade De vida a dor É como você disse Eu faço para que Já aguanta-se no chão Já aguanta-se no chão Eu estava Não sei Esse negócio aí Você que está jogando no chão Vai juntar mosquitos Eu acho que você O pessoal não se concentra Essa loucura que está agora Eu não tinha sangue de mim É tão despedida É que você disse Não está difícil O poder público Tem direito de pegar O que já está junto É isso lá É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade O que já está Como o assunto O que já está criatura Que o negócio mais dá certo Esse negócio Onde tem fogo peste O que o senhor disse aí Foi não? Está certo O que o senhor falou Não dá certo não, viu? É muito amizade Para um pão eixo Está doado Obrigado Terezinha Cuidado aí com o mosquito Viu Na zona norte Viu Um abraço para você É Eu ando aí Eu vejo jogado No meio da rua Guarda-roupa velha Sofa velha Cama velha Colchão velha Jogado no meio da rua Nos canteiros Inclusive no meio mesmo Do calçamento assim No meio da rua As pessoas também, né? Ô pessoal Guarda-roupa velha Pesta mais Dá um destino a ele Não joga no meio da rua Sofá Cachorro Tem gente O animal de estimação morre Joga no meio da rua Vamos colocar a mão Na consciência também, né? É isso Olha, minha querida Seguinte Falar um negócio para você A questão não é Se o seu marido Ainda tem interesse na ex A questão não é nem essa Porque pode ser Que ele realmente Não queira mais A questão é que Você está incomodada Com uma atitude dele E ele não está Levando em consideração Eu não estou falando aqui Em mandar Eu não estou falando Em impor Eu não estou falando Em proibir Esses termos Não funcionam Quando se trata De amor De relacionamento Mas eu acho Que para o bem O bem do próprio convívio Nós devemos aprender Que uma vida a dois É uma vida Em que você precisa Também abrir mão De alguma coisa Você não pode ter uma vida a dois Sem abrir mão De nada Sempre terá Alguma coisa Que por você Estar junto Você não vai poder fazer Quem quer ser livre Quem quer ter uma carreira solo Não case Não vá morar junto Quando muito Não more E as vezes Não morando Cada um no seu canto Ainda dá problema O Índia fica perguntando Onde é que você foi domingo Que de manhã eu liguei Não lhe achei É assim Você chega na casa Da sua namorada Ela está na calçada Conversando com o ex-namorado Aí você faz O que é que ele quer aqui Você não vai dizer isso Provavelmente E a moça também Né A moça diz assim Uma amiga me falou Que uma ex sua Ia sair da sua casa A casa é de 5 da manhã Aí você vai ter que inventar Uma história Né Menina Eu estava com Eu estava com uma chikungunya Estava tudo quebrado Aí ela vai dizer Mas por que você não me chamou Né Então assim A vida Um compromisso a dois Implica perdas Toda decisão Humana tem perda Então se você não quer perder nada Em termos de relacionamento Não se relacione Fique com ninguém O que é que está em moda agora O cara chega Está muito em voga Querido É o seguinte A gente pode começar o negócio aí Agora Nenhum compromisso Quer? Tudo bem Melhor Se dá pra você Dá pro outro Bem Por quê? O que você está querendo do seu marido É que ele compreenda Que você não gosta De um contato muito apertado Muito estreito Entre ele e a ex Que ele disse a você Que era uma sem futuro Que o magoou Que o maltratou Que o desconsiderou Etc Etc Então eu pergunto a você O que é que custa a ele Que diz que ele ama Que diz que ele quer Eu não sei se ele diz Mas o homem também diz Às vezes que a mulher É a mulher da vida dele Eu não sei se o homem Já falou isso pra você Mas ele, o homem Gosta de dizer isso também Pra agradar Né? Pra agradar Então O que é que custa a ele Compreender Que você está incomodada Com essa situação O que é que custa a ele Dizer a esse Fulano, leva a mão Não Quando você não estiver bem Não fique me ligando não Porque minha mulher Tá chateada Ou então não dê explicação Ele não tem explicação a ela Não tem Por que é que um ex Que sofreu seis anos Nas mãos de uma mulher Porque é isso que ele diz Agora precisa ficar Se explicando a ex Né? Então se você Se você não é digna A que essência dele Você tem que rever Seus conceitos Tá certo? Ele aceitaria você Muito íntima do seu ex Porque você diz Que não é a primeira relação Com quem você conviveu Você já conviveu Você já teve outros Convívios Me parece dois Se eu não me engano Ele é o terceiro Né? Ele namoro longo Conviveu com fulano Aquela coisa toda Ele aceita Você começar A ter uma relação Muito estreita Com um ex Ele aceita Porque se aceitar Isso também é meio duvidoso Porque o homem Geralmente ele tem ciúme Chama-se isso De reserva de domínio O homem quer dominar O seu pedaço Né? A mulher às vezes Diz assim Ah, ele me trai Ele vai pra vaquejada Sozinho Ele vai pro forró Sozinho Mas ele tem ciúme De mim Que se pela Não, às vezes Não é ciúme não É porque o homem Ele não quer ver o outro No terreiro dele É reserva de domínio Às vezes ele não tem A menor preocupação Com ele não Mas é porque ele não quer ser Passado para trás Né? Então E eu volto a dizer Ao entrar numa relação Pergunte se o outro Tá ok Tá consciente Tá legal Tá bacana Como é que tá seu emocional? Não? Tá bem Então vamos lá Porque o camarada fica Eu tive uma relação desgastante Sofri muito Não sei o que Aí você diz Seja inteligente minha filha Você diz Meu bem É o seguinte Eu até tô interessado em você Mas eu acho que você não tá bem Por quê? Não Porque você tá muito Muito ofendido Você tá muito magoado Não é? Você tá com a ferida ainda aberta Fala o seguinte Vamos dar um tempo Se você sentir Que você curou essa ferida Aí você me procura Porque eu não vou viver com um cara Falando da ex toda hora A mesma coisa, viu? Com relação à mulher Né? Você, meu amigo Tenha cuidado Quando a mulher Venha pra cima de você Eu tenho todo falando do ex Porque pode ser ex-namorado Ou ex-marido Porque o ex Porque o ex Porque isso Porque aquilo Porque me dediquei Porque cuidei dele Porque fiz tudo por ele Ela tá muito ligada a ele Meu amigo Não precisa ser tão inteligente Pra perceber Eu falo daquilo Que me interessa Eu cuido daquilo Que me afeta Uma pessoa Que fale muito No ex Ex ou na ex Tem algum afeto Afeto em psicanálise É aquilo que nos impacta Aquilo que nos provoca Uma reação Não é carinho Exatamente Pode ser até carinho Pelo ex Ou pela ex Mas eu não tô falando Desse tipo de afeto Né? Essa coisa De você tratar o outro Afetuosamente Afeto no sentido De ser afetado De ser atingido Por um sentimento Por uma emoção Por uma lembrança Por um comportamento Tá certo? Não aceite Relacionamento As mulheres Que estão me acompanhando Que estão Há 15, 20 anos Sofrendo Inclusive Apanhando do marido São aquelas Que no começo Não colocaram Freio Em determinadas Determinados comportamentos Do seu companheiro Você tem que ser autêntico Você tem que ser autêntica Você tem que dizer O que é que dá pra você E o que é que não dá Que é pra pessoa Se gostar de você Gostar de você Na sua totalidade Na sua plenitude E não só naquilo Em que você Aquece Aquecer É recuar É dar um passo atrás É ceder É dizer assim Não, eu compreendo Uma pessoa muito compreensiva Geralmente termina Entrando pelo cano Você não tem que ser Muito compreensivo Você tem que ser Compreensivo Dentro dos limites Que essa compreensão Possa permitir Se você está incomodado Com uma amizade Muito grande Da sua mulher Essa semana Me falaram De um casal Que a mulher Tá chateada Porque O marido dela Tá incomodado Com a amizade dela Com uma colega É uma amizade Muito chegada Muita ligação Muita conversa E ele perguntou pra ela Por que isso Ó Não é que o cara Esteja querendo proibir Porque se for Querendo proibir Também tá errado Ninguém tem Proibir ninguém De falar com ninguém Agora Se você gosta Da pessoa Se você ama A pessoa Se essa pessoa Tem um peso Na sua vida Você veja O que é que vale a pena Você permanecer E o que é que Lhe custaria Você deixar Tá certo Teve um casal Que separou Porque o marido Casou e vivia Enchendo a casa De amigo Pra beber Pra assistir o jogo Do Flamengo O jogo Da seleção Que não sei o que E a mulher Na cozinha Fazendo A mulher A mulher fazendo É Tira gosto Na cozinha E os amigos Dentro de casa Dava meia noite Domingo A mulher dizendo Fulano Amanhã é dia de trabalho Manda seus colegas Embora Aí o cara dizia assim Quando você me conheceu Eles já eram meus amigos Amigo Por que é que você Não casa com seus amigos Agora tá muito fácil isso Homem casar com homem Case com homem Case com amigo Vá morar com ele Agora você Você enche a sua casa De amigo Sua mulher Se desagrada Você prefere eles Separe da sua mulher Alugue um imóvel Vá morar com seus amigos A mesma coisa Eu digo pras mulheres Você casa Quando conhecer o cara Abandona as amigas Porque tá apaixonada Daqui a pouco amiga Amiga pra Salão de beleza Amiga pra shopping center Amiga pra praia Amiga pra casa do caramba E o camarada fulano Você tava falando Fulano Cadê meu almoço Ah minha amiga Deixe seu marido Vá viver com as suas amigas Eu não estou dizendo Que você não deve ter amigo Nem amiga Eu não estou dizendo isso Não me interprete mal Eu tô dizendo Que no comportamento Do dia a dia Você diz O que é prioridade Pra você Você vai dizendo No seu comportamento No dia a dia O que é prioridade Pra você Você não tem como Se enganar E nem como enganar O outro Você passa a semana Trabalhando Mal vê sua mulher Na sexta-feira Quando termina o trabalho Você vai pro bar Beber E só chega em casa No sábado de manhã Você tá dizendo Pra sua mulher Que o bar É mais importante Do que ela Porque ela já passou A semana sem você E na sua hora de folga Você foi Dar atenção A seus amigos Mesma coisa Minha amiga Que passa a semana Trabalhando O marido também No domingo Ela arruma a trouxa Vai passar o domingo Na casa das amigas E o cara fica em casa Sozinho Vendo televisão E ela diz assim Não lhe vejo satisfação Eu sou livre A mulher agora Tem direito a tudo Tem Tem A mulher tem direito a tudo Mas então não case Porque pode ser Que seu marido Sinta a sua falta Engraçado A gente só sente falta Do que a gente não tem Porque o desejo É pela falta Quantas mulheres Não me dizem No whatsapp Que gostariam muito De arranjar um homem Que lhe desse atenção Aí você arranja Miserável Que cobra a sua atenção E você diz assim Vá pra casa do caramba Eu sou livre Eu vou passar o domingo Com quem eu quiser E pra que casou? Fique sozinho Fique sozinha A vida sozinha É uma vida boa também Você já pensou Você acordar Você não tem satisfação Adar ninguém Aparece uma paquera Você vai lá E crawl Não precisa estar Se escondendo Inventando truque Você no domingo Sai pra paquerar Vai pra praia A vida sozinha É uma vida boa Provavelmente Uma vida mais econômica Porque se você estiver Sozinho 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 Você vai gastar Só com você Ou sozinha também A mulher também A mulher os trabalha A mulher estuda A maioria das vagas Nas faculdades brasileiras São ocupadas Pelos sexos femininos Já Então eu quero dizer Pros meninos E pras meninas Que antes de vocês casarem Vocês pensem bem A vida A vida A vida solitária Tem lá Seu lado ruim Diz que no Natal A pessoa fica triste Mas no Natal É só um dia Né Ah A entrada de ano novo Sozinho Que entrada de ano novo Sozinho Caramba O cara vai pro Réveillon desse Aí tem 200 mil pessoas Ah Mas é porque eu queria aquela pessoa Preste atenção Se você quer aquela pessoa mesmo Porque aquela pessoa Ela pode não combinar com você Ela pode não concordar com você Ela pode perder Tesão por você Você pode perder o tesão por ela E ela pode se transformar Um saco na sua vida Diga pra você mesmo agora Diga pra você mesmo Diga com convicção A partir de hoje Eu só vou estar acompanhado Ou acompanhada Se valer a pena Pessoas aqui toda hora Duarte Eu não aguento mais sofrer São 10 anos Essa pessoa Não larga do meu pé Eu mando ir embora A pessoa não vai Ô rapaz Quer isso? Larga de ser besta Tu quer me convencer De que tu não quer Tu não tá gostando Dessa cachorrada? Que conversa é essa Rapaz? O cérebro da gente se acostuma O cérebro é viciante O cérebro não define O que é bom Nem o que é ruim O que é certo e o que é errado O cérebro vicia O cérebro vicia em café O cérebro vicia em chocolate O cérebro vicia em cachaça Cocaína, crack, maconha, LSD e o caramba O cérebro vicia em cachaça Você vicia em uma relação ruim Aí fica conversando besteira Dizendo Não, eu não saio Porque eu não posso Porque eu ganho pouco Eu não saio Porque a casa É dos dois Falando que quer vender É Eu não saio Porque eu tenho filho Mentira Você não sabe Porque seu cérebro Está viciado no sofrimento Tanto é que Muitas vezes Você sai de uma E cai em outra Pior do que a anterior Aí só um tratamento Tem que fazer análise Tem que procurar um analista Esse é um processo longo Porque é difícil sair disso Tu faz o caminho de volta Para tua casa todo dia Tu sabe no caminho Tu vai dizendo Dirigindo teu carro Ou no ônibus Sentado ou em pé Dizendo Estou voltando para aquele inferno De novo Quando eu chegar naquele inferno É grito É confusão É cobrança Faz 20 anos miserável Que tu vai dizendo O que é isso? Tu está pensando Que tu vai viver para sempre? Não pense isso não E olha As doenças degenerativas Estão chegando muito cedo Porque diabetes E hipertensão Virou epidemia O que tem de gente Hoje com 40 Com uma degenerativa Dessa aí É assim Paciente renal Na casa dos 40 Raramente se via isso Essa vida Estressante Que se leva Então minha querida Só para terminar o quadro Hoje É Converse com seu marido Diga para ele Que você não está gostando Mesmo nessa história Dessa história dele Viver Conversando toda hora Com a ex Se der para você Viver assim Viva Não tenho nada a ver Com a sua vida Viva Viva Se não Puxa o freio de mão Só meu bem Vou resolver aqui Nossa parada Porque não está dando para mim Se você está se sentindo Meu amigo Na pior Você que tem que tomar Atitude É você que tem que Dar um passo à frente E escreva você também Sua história Conte Desabafe Desopile Desembuche Essa angústia Que está aí tomando Conta do seu coração Da sua Da sua mente Da sua alma Você não precisa Viver morrendo De angústia Eu sei que os gregos Diziam com razão Angústia te acompanhará Mas não precisa Você estar tão Angustiado Por coisas Das quais Você pode se livrar Então você escreva Conte sua história Eu só levo ao algo Que você quiser O que você permitir Que eu conte Tá certo? A hora que você quiser escrever 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Vamos aqui dar uma passadinha No nosso WhatsApp Antes de se lembrar O esmaltes Dote Da cor Dos seus sonhos Eu quero chamar a atenção De você Que tem um ponto comercial Um armadinho Perfumaria Mercadinho Lojinha Em qualquer lugar do estado Você pode Vender esmaltes Dote E é fácil Você vai ligar agora Para Armazém Paulino 3421 1341 3421 1341 Ou você encontra Também esmaltes Dote Lá na Perfumaria Dois Irmãos Ali na Avenida 10 No 3223 1001 Tá Esmaltes Dote Da cor Dos seus sonhos Parabéns Para a sobrinha E ouvinte Andriele Lá no Zé Sarney 16 anos Andriele Parabéns Para você Muitas felicidades Viu Muitos anos De vida É Deixa eu ver Aqui A Aniele Também Aniele Tem 12 Né Essa meninada Bonita É Acompanhando Também O Manhã da Globo Né É um público Muito Diversificado É Crianças De 8 anos 10 É Meninas De 12 14 16 20 Pessoas De 30 40 70 80 90 Anos De idade É Algo Realmente Extraordinário Né Deixa eu ver Aqui Mais Carlos Lira Um abraço Para você Amigo Obrigado Pela sua Audiência Né Deixa eu ver Aqui Mais uma Participação Deus te Abençoe Obrigado Querida Mas Você não Disse o nome Né E Aqui tem Uma moça O Lidiane Obrigado Querida Pela sua Audiência Tá Tá Eu não Sei Se você Tá querendo Contar Sua História Ou Você Tá Somente Falando Comigo Ela É Uma Relação Que Tá Desgastada E Ela Tá Tentando Sair E Tá Muito Difícil Né É Nana Um abraço Para você Também Viu A Aniel Tá Mandando Deixa eu Ver Aqui Mais Uma É Deixa eu Ver quem Deixou Aqui O nome É Tem Muito Bom Dia Mas Cadê O nome Né Deixa eu Ver Deixa eu Ver Com o Nome Aqui Muitas Imagens Também Não Tem O nome É Então Vamos Para Você Que Nasceu Em 29 De Março O Que Os A Dizem Para Você Em O Dia Em Que Você Nasceu Os Nascidos De 29 De Março Tendem A Estudar Cuidadosamente Minuciosamente O Curso Da Vida Antes De Agir São Clientes Excêntricos E Até Escorregadios Difíceis De Conquistar Porém Quando Compreendem Que Alguém Está Levando Muito A Sério Uma Relação Com Eles Então Começam A Levar A Pessoa Também A Sério Em Geral Na Juventude As Pessoas Nascidas Em 29 De Março Formam Um Conceito Sobre O Mundo E Como Ele Funciona Que Os Acompanha Pelo Resto Da Vida Ao Mesmo Tempo Muitas Vezes Chegam A Conclusão Sobre Que 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 Cabe Fazer Nesse Mundo Embora Possam Se Destacar No Que Fazem Carecem De Força Pessoal E Da Forte Necessidade De Apreciação Pública Encontradas Em Personalidades Mais Extrovertidas Os Nascidos Nesse Dia Estão Entre O Raro Grupo De Humanos Que Riem De Si Mesmos Vem Claramente As Ironias Da Vida Na Verdade Pouco Escapa Da Sua Atenção Pois São Observadores Atentos Da Sociedade Conscientes Das Fraquezas E Defeitos Dos Outros São Bons O Bastante Para Detectá-los Em Si Mesmos Também Mesmo Vivendo Longe Do Lugar Onde Nasceram Nunca Esquecem De Suas Raízes Muitos Vivem Em Um Mesmo Lugar Por Toda Vida Coletando Sentimentalmente Memórias Velhos Amigos E Companheiros Em Nosso Whatsapp 987495040 987495040 Daniele Bom dia Para você Também Obrigado Pela Sua audiência Micaele Aninha E Jéssica E Alisson Rei Das Bancas Um Abraço Para Vocês Também Nos Acompanhando Bom Dia Marcelo Cristian São Paulo Do Potengi Um Abraço Pessoal Também De São Paulo Do Potengi Acompanhando Manhã Da Globo É Lúcia Lúcia Santarém Você Nunca Me Dá Um Bom Dia Minha Querida Bom Dia Para Você Tá Certo Obrigado Pela Pela Estamos Completando Sexta Sexta Feira 31 Anos Aqui Nessa Casa Tá Aqui Nesse Microfone E Agora Cuidando De Você A Dica De Saúde Do Manhã da Globo Manhã Da Globo Cuidando De Você Você Já Deve Ter Ouvido Falar Na Luteína Luteína É Um Carotenoide De Vitamina Semelhante A Vitamina A E Betacaroteno Mais Frequentemente Encontrado Em Vegetais De Folhas Verdes Como Couve E Espinafre Mas Também É Prevalente Em Kiwi Abóbora Uva Brócolis Milho E Muitas Outras Frutas E Vegetais Como Gemas De Ovo E Também Gordura Animal É Eu vou citar Aqui Cinco Motivos Para Você Consumir Luteína Tá Presente No Couve Como Eu falei No Espinafre No Kiwi Na Abóbora Na Uva No Brócolis No Milho Na Gema Do Ovo Na Gordura Animal Saúde Dos Olhos Luteína Protege Os Olhos Dos Danos Do Sol Estresse Oxidativo Pode Ser Essencial Na Prevenção De Doenças Oculares Como Catarata Retinite Pigmentosa E Degeneração Macular Saúde Do Coração Estudos Mostraram Que A Luteína E Outros Carotenoides Pode Ajudar A Prevenir Ataques De Calor E Derrame A Luteína Pode Ajudar A Prevenir Estresse Oxidativo Ao Colesterol E Do Sistema Cardiovascular E Prevenir Prevenir Obstrução Das Artérias E Espessura Da Artéria Carótida Antioxidante Mais Um Motivo Luteína É Classificado Como Antioxidante Na Dieta Os Antioxidantes Ajudam A Combater Os Danos Dos Radicais Livres Das Células E Pode Ajudar A Prevenir O Estresse Oxidativo E Inflamação Crônica Para O Coração E Outros Sistemas Do Corpo Diabetes Porque Luteína É Bom Nos Tratamentos Para Várias Doenças Incluindo Diabetes E Retinopatia Encefalopatia Por Que Porque Estudos Preliminares Em Animais Mostraram A Promessa Com Relação Ao Papel Da Luteína Como Antioxidante No Tratamento Da Diabetes Ou Do Diabetes Como Queiram Para Essas Condições Pode Ajudar A Equilibrar O Açúcar No Sangue E Os Níveis De Glutationa E Pode Até Mesmo Melhorar Os Efeitos Da Insulina E Se Você Achou Pouco Na Prevenção Do Câncer Estudos De Câncer Envolvendo Luteína Têm 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 Resultados Místicos Enquanto Alguns Relatórios Associados Com Luteína Tem Os Riscos Reduzidos De Câncer De Colo De Útero Próstata E Colo Outros Indicam Nenhum Benefício Para O Pulmão E Os Outros Cânceres Parece Que As Propriedades Antioxidantes Da Luteína Pode Ser Úteis Na Redução Do Risco De Certos Tipos De Câncer No Entanto Mais Pesquisas São Necessárias Para Comprovar A Ligação Entre Luteína E A Redução Do Risco De Câncer Mas Afora O Câncer Já Que Não Há Pesquisas Conclusivas Só Pelo Diabetes Só Por Ser Antioxidante Só Para Ajudar Na Saúde Do Coração E Na Saúde Dos Olhos Já Vale A Pena Você Consumir Alimentos Ricos Em Luteína Tá Bom E Agora Vamos Para o Intervalo E Amanhã Nós Voltamos Com Mais Uma Dica De Saúde No Quadro Cuidando De Você Manhã Da Globo Cuidando De Você Estamos Apresentando Com Duarte Júnior 11 horas E 52 minutos 11 e 52 Esmaltes Dote Você encontra Lá Na Perfumaria Dois Irmãos Ali na 10 Quase Enfrenta O Shopping 10 Para Revenda Você Pode Adquirir Esmalte Dote Para Revenda Gel Mundial Para Revenda Gel De Alecrim Para Revenda Parcelar No Cartão Ou Então Ligar 3223 1001 3223 1001 Esmalte Dote Da Cor Dos Seus Sonhos Aqui No WhatsApp Jaqueline De Cearamirim Obrigado Pela Sua Presença Aqui Também No Manhã Da Globo 30 Anos Me Ouvindo Lécio Obrigado Querido Por uma Né Por Tamanha Longevidade Você Ouvir Um Programa 30 Anos Né Não Não Fácil Um Abraço Para Meu Pai João Zinho Meu Nome É Erisson Eu Moro Eu Sou De Tangará Um Abraço Viu Seu Para Você Também Para Todos A De Tangará Também Acompanhando Aqui O Manhã Da Globo É Deixa eu Ver Aqui Mais Um E Bom Dia Estou Lhe Ouvindo Eliane Obrigado Eliane Por Você Está Aqui Também Viu Deixa eu Ver Aqui Mais um Deus Te Abençoe Tereza Do Panorama Panorama Zona Norte Um Abraço Pessoal Do Panorama Também Nos Acompanhando Javo Silva É Isso Conjunto Santarém Zona Norte Rua Tupaciguara Por Trás De Claudio Imóveis Ok Abraço Pessoal Da Zona Norte Sempre Nos Acompanhando Isaura Bom Dia Para Vocês Obrigado Pela Sua audiência Também Um Abraço Para Minha Mãe Fátima Fernandes Ela Te Admira Muito Obrigado Querida Pela Sua Admiração Pelo Seu Carinho Pela Sua Atenção Deixa eu Ver Aqui Mais Um Enquanto Tempo Ainda Me Permite Porque São Muitos São Muitos São Muitos Sandra De Nazaré Obrigado Pessoal Nazaré Também Nos Acompanhando Você Pode Dar Um Alô Aqui Para Nós Qualquer Hora Do Dia Tá Esse Whatsapp Está Sempre Em Minha Companhia Tá Eu Levo Vocês Para Onde Eu Vou Olha Aí Tá Vendo Inclusive Muitas Histórias Que São Contadas Aqui No Quadro A Procura Da Felicidade São Histórias Contadas A Noite Aqui Através Do Whatsapp Tá Malu Do Planalto Um Abraço Querida Para Você Também Obrigado Pela Sua Atenção Você Está Na Globo Ok Pessoal Nós Estamos Terminando Desejando Para Você Um Excelente Dia Né Ainda Temos Mais Meio Dia Desse Dia De Terça Né Então Que De Meio Dia Agora Até As 24 Horas Você Tenha Doze Horas De Alegria De Paz De Realizações Tá Certo E Amanhã Estaremos Aqui Ao Vivo No Manhã Da Globo Dez Da Manhã Mas Estou Até Amanhã Se Deus Quiser